Fala Fiotes, eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, uma boa tarde, uma boa noite, espero que você esteja bem comigo, graças a Deus tá tudo jóia Melhor agora, porque nós estamos descendo a pancadaria franca em Sifu, o novo jogo aí da Slow Cap que, cara, tá sensacional É o meu tipo de jogo, tipo, com arte, né, diferenciada, jogo de porradaria franca, né, que a gente não tem há um bom tempo E eu acho isso muito legal, muito bem-vindo nos dias de hoje, onde a gente tem poucos games com essa proposta, né E eu tô gostando pra caramba, galera, em breve também eu vou estar fazendo o review, tudo bonitinho e mais conteúdos, né Vamos fazer série, live, um monte de coisa Mas enfim, esse vídeo, galera, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês que o jogo é tão redondinho, mano Que agora tem até modo foto, na verdade ele tem, né, originalmente, modo foto também Eu sou um amante, um tarado por modo foto, todo mundo que acompanha o conteúdo aqui no canal tá ligado nisso, né E eu fiquei muito feliz quando eu percebi que em Sifu nós também temos o modo foto Isso vai ajudar muito a tá fazendo aí as thumbnails, né, e demais materiais pra publicação do conteúdo Antigamente, modo foto era algo muito raro Hoje em dia, a gente já percebe que se não tem modo foto, o jogo tá incompleto Pelo menos pra mim, tá Eu vivo de tirar foto em jogo E aqui tem também, galera, então vamos lá Vou estar mostrando pra vocês como que tá redondinho o modo foto Eu só vi que tem, não explorei bastante, quero explorar com vocês nesse vídeo essa função E peço pra vocês que já deixem o like matadeiro pra auxiliar o nosso trabalho, tá Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também, vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias Bom, pra ativar o modo foto nesse jogo, cara, como é que funciona? Você só precisa apertar o direcional pra baixo Ó, apertou o direcional pra baixo, ele aparece ali Modo foto Vamos selecionar Pronto Agora nós estamos no modo foto do jogo, olha aí Tudo parou, musiquinha mudou E agora a gente pode fazer o que a gente quiser Se eu apertar aqui o L3, ele vai desaparecer o HUD, apareceu o HUD E ali tem algumas opções, mano, olha lá, vamos dar uma olhada Vamos colocar lá, ó Configurações da foto Carregar pré-definição, a gente não fez nenhuma Gradação de cores São o quê? São os efeitos prontos já, né? Olha aí Olha que legal esse aqui Ó, esse aqui também Nossa, tem vários muito bonitos, meu Eu particularmente gostei desse aqui, ó Esse e esse Vamos usar esse aqui E um legal, uma coisa legal é que a gente pode diminuir ou aumentar o filtro Coisa que até muito game grande não tem, cara Game AAA, né? Ele tem o filtro, mas não tem essa opção aí pra gente poder tá diminuindo ou aumentando a intensidade Gostei, vou deixar mais ou menos assim, beleza Névoa Olha que irado, mano Dá pra pôr uma névoa Olha, bem espécie, espécie se a gente quiser Vou deixar assim Exposição Posso aumentar, como posso diminuir Intensidade de grão Intensidade de grão, mano Ah, tá, tá, tá Pode crer aí, vocês estão vendo aí, ó Eu não gosto disso Vou tirar Vinheta Vinheta é bem legal Vou deixar essa intensidade de vinheta Proporção de tela O que que é isso? Ah, olha aí, mano Olha que legal Caramba, mano, é muito completinho É muito completinho Vou deixar desabilitado Logotipo, olha aí Eu posso colocar o logotipo do Sifu, eu vou deixar Posição Posso mudar Posso mudar Vou deixar aqui em cima Posso redefinir tudo ou não Então beleza, eu vou ocultar as configurações Então aqui a gente já fez bastante coisa, né E aí tem mais coisas Vamos ver ali, ó Configuração do personagem Triângulo Ah, dá pra ocultar Os inimigos Tá vendo ali, ó Tem um cara no chão Tá vendo ali perto do braço esquerdo do nosso personagem Tem um maluco que eu derrubei ali, ó Se eu colocar aqui, ó Iá, né Ele some Eu posso ocultar também o personagem principal E deixar só o cenário, os inimigos Ocultar todo mundo E ficar só o cenário Vou deixar aqui pra ocultar Iá Beleza Cara, olha que legal Pose do personagem principal Tem poses Peraí, vamos dar uma Tem várias poses Que legal, cara Vou deixar ele assim Posso girar Olha que legal Eu posso girar Nossa, galera Na moral É bem completinho Mesmo Saca Deixa eu fechar isso aqui Eu dar uma Uma afastada Eu acho que daqui Dá pra gente ver as poses melhor, né Vamos lá Tá Olha que legal Mano, eu vou deixar essa pose aqui Vou girar ele assim Ocultar Vamos chegar lá perto de novo Deixa eu ver Peraí Eu acho que eu vou girar mais um pouco Isso Vou deixar assim Ó, assim eu gostei Gostei Beleza Aí Ok Depois Configurações da câmera Desvanecimento Não sei o que é isso Ah Claro, 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 claro Olha aí Modo focal Eu vou deixar manual Mas dá pra colocar Outras Automáticas Vou deixar manual Porque daqui eu posso Nossa, velho Sensacional, mano A distância do foco Puts, cara Olha isso, galera Na moral Orra Isso é o que eu acho mais lindo nos games, mano É o foco, tá ligado No modo foto, quer dizer É você poder mexer no foco Olha aí Nossa, ficou maravilhoso, cara Ficou maravilhoso Maravilhoso Aí tem ali a opção, né Mexer Mover pra baixo L2 R2 Sobe Nossa, cara Eu achei muito bom Aproximar Ah, olha aí Aqui que aproxima Aproximar Afastar Vou deixar assim Assim tá bem legal Deixa eu ver o que mais Girar a câmera A gente já fez Rolar para a esquerda Ou para a direita Ah, olha aí Claro Como não, né Vamos deixar aqui assim, ó Nossa, tá muito legal, velho Tá muito completinho, galera Alternar Sobreposição E ocultar Tá, ocultar Ok Tá aí, mano Olha aí A nossa primeira foto Feita com carinho, né Encifu, mano Olha que irado Que ficou E eu posso Se eu não Ó, não Já tá da hora pra caramba Isso aqui pra mim Mas Deixa eu dar uma olhada Aqui no Nossa, velho Não, vai ser esse aqui, mano Nossa, vai ser essa foto aqui É isso aqui mesmo Com esse filtro Tá aí, galera Nossa primeira Fotaça Modesta, né Nossa primeira Fotaça Encifu, cara Espero que vocês tenham gostado O modo foto O modo foto é legal, mano Funciona E Pelo que eu percebi Eu posso utilizar ele Em qualquer momento Do jogo Deixa eu tirar um print aqui Que eu tô Mostrando isso aqui Pra vocês No PC, tá Beleza Beleza Tirei meu print Eu não sei se tem uma opção De salvar automaticamente Tirar a foto, né Eu acho que não Ah, tem ali, ó Captura de tela Options Boa Deixa eu tirar aqui Pronto, pronto Ele vai salvar em algum lugar É E uma Sair do modo foto Beleza E Se eu não me engano O modo foto Não é só habilitado Em momentos Assim Que a gente tá parado Tá o ocioso No meio da pancadaria Dá pra usar também, mano Vamos ver se a gente acha uns Uns caras aqui Pra descer a pancada Aí vai ser legal Opa, chamou Olha lá, ó Dá pra habilitar, cara Se habilita em qualquer momento Em qualquer momento Ó Isso aqui daria um fotão Sai Sai Caiu, já era Olha lá Você pode habilitar Em qualquer momento, cara Tem alguém aqui Não, deve ter lá em cima Opa Cara, olha isso Que da hora Ó Em qualquer momento, cara Se por acaso Se por acaso, tipo Ah, cara Eu gostei de umas poses Que ele faz durante a luta Né Ou mesmo Caso você queira tirar foto Só do NPC Mano Dá tranquilo, velho Tipo Dá pra você pegar poses, né De diferentes das que existem lá Tipo essas poses Durante a luta Ou no caso Pegar só o NPC Apanhando Olha só Coitado do NPC Esse aqui se ferrou, mano Ó, vamos lá Configuração Rapidão É, vamos mudar as cores Aquela mesmo Que a gente usou Eu achei bem legal Exposição Essa aqui é a máxima Então acho que esse aqui Não fica legal Porque fica muito escuro, né Vamos usar esse aqui Vinheta Tira um pouco Configuração Ó Eu quero só Deixa eu ver todos Ó lá, ó Ocultei o personagem principal Ele tá aqui, ó Tá vendo, ó Aí eu oculto a IA Ou eu oculto o personagem principal Tirei o personagem principal Olha que da hora Esse aqui Esse aqui vai ficar legal, mano Só o malucão ali, ó É Posso girar O personagem principal Esse cara eu não posso girar Beleza Câmera Claro que eu vou Mexer aqui Peraí Deixa eu mexer aqui Tirar um pouquinho Não, aqui pode deixar Aqui, é aqui que eu tenho que mexer Aê 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 Perfeito Perfeito Abertura Não Pode deixar assim Que tá da hora pra caramba Deixa eu ver Não, peraí Dá uma roladinha pra cá Assim Beleza Mano, tá aí, ó Outra foto do NPC Segurando aí Bem que na barriga Tentando defender Aqui, ó lá Ele tá tentando defender As pancadas do Do personagem principal E eu posso usar isso Como material de divulgação Posso Deixa eu tirar foto Foi Pô, sensacional, caras Sensacional Tá aí Esse é o modo foto De Sifu Gostaria que vocês comentassem Colocassem a opinião de vocês Pô, Kali Eu achei legal Achei bem completinho Nem imaginava Que esse jogo tinha Essa função Mas tem, cara E eu gostei pra caramba Vou tirar altas fotos Aqui E depois eu vou estar Compartilhando com vocês Tá, pessoal Então é isso Comentem Sigam o Lio Nas redes sociais Até mesmo pra você Ter acesso às fotos Que eu tiro em jogos No Twitter No Twitter Principalmente Eu coloco lá Coloco no Também no No Instagram Então sigam lá Tá bom, pessoal? O link na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau